Música Lixo de sessão plenária, a segunda-feira, representante povo e o Parlamento Nacional preocupa com o lixo de Benaclécar e a capital dele, Liuliu e a Tempo Udan. Tuir deputada se delícia Faria dos Santos, lixo sempre a moço e inundação, no causa morros oi oi em ba comunidade. Estabia, eleu e a Tempo Udan, no 50 mil pessoas, noasto já finitrado. mas não é uma loja boa, mas não é um lixo bom, mas não é um impacto para a Emane Saúde. No nosso chefe bancada do Partido Democrático, António da Concessão Calohan Atetem, o governo da CIA precisa resolver o problema social, não é um problema de mudança para a Emane. Nós temos uma chamada de atenção para a bancada do governo Atu Haré. Nós temos uma chamada de interesse do povo, e o povo não é amoroso. No município de Dili, há uma caminhoneta Ritunulu, em cada lugar de um lixo de capital de Dili, no centro de lixo de Tibar. Em cada lugar de um lixo de Rua Sanulurecine, o estudo do Banco de Desenvolvimento Asiático, em cada lugar de um lixo de toneladas de Rua Nulu, ele produz lixo de toneladas de Rua Nulu, no centro de Rua Sanulurecine, mas transporta balixeira Tibar, no centro de Rua Sanulurecine, o selo que ela ia valeta, não está se iban, ia capital de Dili. Dulce da Costa, Zayme dos Santos, Dímen.